Olha gente, o Bartô e a Bibi aqui, olha que legal, olha, o Bartô e a Bibi, né Bibi, né Bartô, vou pegar eles aqui, quer ver ó, deixa eu fazer um, aê, olha, Olha lá, a Bibi tá no mato, tá no matinho a Bibi, olha gente, olha o Bartô gente, cadê a Bibi, olha que bonita a Bibizinha, tá na planta, olha que legal, deixa eu ver, vou pegar mais um pouquinho aqui, vou bem devagar, Tá com chônio, tá, peraí, vou brincar aqui com o Bartô, né Bartôzinho, olha, olha o Bartô gente, olha que bonito, cadê o Bilbo, hum, cadê o Bilbinho, é, o Bilbo, isso, tô aproveitando fazer um teste aqui, Panasonic HDHS100P, com o microfone da boia BY-MM1, e o Bartô subindo lá em cima, e também, deixa eu ver, uma cômica CVM-AX1, É, é, só fazer um teste, Deixa eu fazer umas gravações hoje, aê, eu vou testar ela, mais um pouquinho, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto, Biba, Filme Make, Tec, e também um microfone, da, para, é, Motorola, É, só até aqui, até pra lá, é só até aqui, até pra lá, fique com Deus, fui!